Como Apagar O Que Passou E Meu Olhar Se Derramou Por Isso Eu Vim Te Procurar Calma, Me Escuta E Deixe Eu Tentar Só Quinze Minutos Pra Eu Te Provar Que Eu Só Quero Minhas Chances Se Tiver Rebante Vou Lutar Por Esse Amor Nem Que Seja Um Por Cento Mesmo Assim Eu Tento E Vou Se For Pra Começar Do Zero Tudo Que Eu Quero Me Responde Por Favor Só Não Posso Aceitar Que Acabou Como Apagar O Que Passou Se Ainda Estou Preso Nesse Amor Tenho Esperança De Voltar Quanto A Saudade Me Lembrou E Meu Olhar Se Derramou E Meu Olhar Se Derramou Por Isso Eu Vim Te Procurar Calma, Me Escuta E Deixe Eu Tentar Só Quinze Minutos Só Quinze Minutos Pra Eu Te Provar Eu Só Quero Minhas Chances Se Tiver Rebante Vou Lutar Por Esse Amor Nem Que Seja Um Por Cento Mesmo Assim Eu Tento E Vou Se For Pra Começar Do Zero Tudo Que Eu Quero Me Responde Por Favor Só Não Posso Aceitar Só Não Posso Aceitar Que Acabou Eu Só Quero Minhas Chances Se Tiver Rebante Eu Só Quero Minhas Chances Se Tiver Rebante Vou Lutar Por Esse Amor Nem Que Seja Um Por Cento Mesmo Assim Eu Tento E Vou Se For Pra Começar Do Zero Tudo Que Eu Quero Me Responde Por Favor Só Não Posso Aceitar Que Acabou Só Não Posso Aceitar Que Acabou Como Apagar O Que Passou Se Ainda Estou Preso Nesse Amor